Música 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 Oi pessoal daqui é o Matinas para mais um vídeo Bem pessoal no videozinho de hoje Vou vos trazer aqui a Rocket League E pronto Já sabem que hoje vai sair mais um videozinho especial Dois anos de canal Onde vai sair o video O segundo video Por assim dizer Que é aquele jogo que eu mais gosto Como vocês sabem trago sempre aqueles jogos atuais Daqueles jogos daquela saga Que eu gosto, já trouxe de Call of Duty Que o mais atual que eu tenho é o Ghost Ok, eu trouxe esse jogo O próximo vai sair de GTA V Por isso já sabem fiquem por aí atentos Que hoje vai sair ainda no canal Mas pronto, bora lá então aqui ao Rocket League Hoje vamos aqui para um dia de neve Quatro contra quatro Já tivemos um contra um no pessoal anterior Dois contra dois e três contra três Hoje vamos para o quatro contra quatro Não é pessoal? E bem, bora lá então Vai ser uma grande confusão, não é? Vai ser pues Vai ser uma grande confusão Um raio que cai em cima Vai ser uma grande confusão É isso que eu faço Agora eu sei mas Mas a gente vai fazer um erro Quintos Eu sei que todas elas Você é uma coisa Mais uma coisa Que espalha Ele está na bola pessoal, isto 4 a 4 é bem... E é que o cara asas, que borrada que tiveste ali né Mateiros. Como é que se mete boost sem gastar boost? É assim pessoal, eu ensino-me já muito rapidamente. E aqui não tem um caneco, diz que mandou uma volta do caralho. E vai parar aqui a pé de mim. Não tem um caneco, não tem um caneco. Viram como é que se mete boost? É assim. Olha para ela. Vamos meter boost sem gastar boost. Ah, se não tiver salido para mim é que o caralho. Isto está aqui um trânsito do caneco. O que é isto? Bem. Não ouvi o gol. Não vou ver. Não vale a pena. Eu não adoro cheios. Não você não pode desistir. Ainda sim. Não tem um caneco. Como eles podem tratar você. Não entendo. Não entendo que ficam você não esteja feliz. O que é isso? O que é isso? Eu quero ver como é que se faz a voar Ah, se eu fosse que viesse para aqui, era um grande gol Olha lá Parei logo a jogada dele Atravessei-o logo ali TUMBA Vai pescar aí Onde é o gol? As pessoas vão com o cantinho Aí, foda-se Marcou um Foda-se Epa, Martínez Ai, cadê o gol, meu? What the fuck? Olha a jogada que isto levou, meu Ai, não, podre-se Não, 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 não Foda-se Vamos lá! Estou para a minha base logo! 6-3! O que é que anda cá a batada? É pá, isto nunca salta para cima, impressionante! A batada para baixo também é um bocado complicado não? Tchiii! Dei o último toquezinho! Ei carazes, que anda a toque mesmo! O último toque! Ah pá, já está a ser 3, está bom! A defesa! Agora leva o disco comigo, carazes! Então não leva! Calma aí, está aí cruzada! Vumba! Destruí o gajo! Elas, as, o arpoi, o arpoi não poder bull! 1 minuto na boa aí! Toma, grande gol! Ah! Azur! O que é isso? Vamos, Martínez. Meu, era só... Estou batendo no chão, meu. Estou a brincar aqui. BUMBA! 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 O que está acontecendo? BUMBA! BUMBA! Bem, vamos configurar isto. Vamos para a Rixa, né? Um contra um. Agora é que vai ser bonito. Auto. Nossa. O que é isso? What the fuck? Hell yes! What the fuck? O que é isso meu? O que é isso? 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 Nunca joguei este mod meu! O que é isso? O que é isso? Basicamente é que isto faz a mira, não é? Eu marco na própria, cara. Mas eu como é que se usa esta merda, meu? Oh, com caraças! Eu vou utilizar isto, meu! Ah não, peraí, agora está ali a contagem de crescente. Não, aqui não é. Aí está o transporte e o carasso! Isto é o gajo que usa esta merda de mim, meu! Eu vou fazer isto! Sai daí, pá! Vamos fazer estas cenas, meu. Primeiro que tudo... Esperaí, esperaí que a gente tem que acabar este jogo, depois vamos dar aqui uma cenazinha rápida. Como é que eu utilizo isto? O que é isto? É se eu quero saber, meu! What the fuck? Oh! Oi, oi, oi! O que é isto? Então, pá! Meu! O que é utilizar isto? Como é que é? Tornado, caralho! Olho, 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 olho! Ele está em vantagem, meu! What the fuck? Sim, também é eu! Não sei utilizar esta merda, meu! Puxa uns aroitos... O que caralho! Na merda das bolas! Boa! Boa nisso! Estou a carregar, meu! Pelo digital... É analógico... Left side! Ou seja... Left... Left side é este! Portanto... Tenho de descobrir qual é que é a cena! Só se não está ativado! Pode não estar ativado! Pode não estar ativado! Não! Deixe-me ver aí! Ah, porraí! Não! 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 Olha o grande é a gola. É pá, tu! Mas como é que um gajo faz isto? Opa... Eu sei o meu negócio de estar estragado, não sei. Estou ganhando mais também. Por causa de onde eu tinha jogado este mod? Está-me sério que tinha estes mods. Oh... Ohia Fonix! Que é isto, meu? Oh... 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 Toma, foda-se... Foda-se, caralho... ... ... ... ... ... ... E aí, aconselou. Olha, marcou a própria baliza. What the fuck? E foi ganhar esta merda. Bem, agora temos que ver como é que se joga com isto, não é? Que é para... Toma! Ok, bem, bora lá então ver como é que se joga com isto, antes de mais, não é? Eu não sei jogar com isto, pessoal. Eu não sei se tenho isto bem configurado, se não tenho. Bem, é preciso de... Sem bots, primeiro de tudo. Sem bots, ok? Sem bots. Bem, bora lá. Ah, pode ser isto, bora lá. Pai, porém quer ver isto, não é? Vem ver como é que se joga com isto. Você consegue deixar as maiores de um esforço e os saíram. Não, isso é passo a passo. Tentamente descoberta-se descoberta-a Tentamente descoberta-se. Mais coisas do que é a espécie de... Porém, porém, descoberta-se a mais uma vez. Não, 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 não. O que é que ele está a aparecer ali? Usar item R Mas pode por isto no quadrado O que é que ele está a aparecer? E já está bem X não Ah Deve estar a pôr-se não estava bem tramado Curte! Pente chute! Assim está bem Não é o que ele está a fazer Crime Trilhe Crime Enxerga Crime 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 Mas pronto, depois a gente lograva. Que é fixe meu, segura a bola. Leva a bola. Ah, tá fixe, tá fixe. O que é isso, pô? Curte! Muito bom! O que vai ser aqui agora? Muito bom! É só, eu tô até ao transporte, né? É só, eu tô até ao transporte. É sensato! Vem... Anguinho Bem... Vou parar por aqui o video pessoal Ficar por aqui Já sabe... espero tenham gostado E anda aqui já o cabo Oh jesus anda aqui já todo enliado E o caneco Bem... A gente teve a jogar Calma... Profesional, ok Tentamos chegar um 1 contra 1 No próximo vídeo vou trazer o 2 contra 2 na rixa O 3 contra 3 e vou tentar trazer o 4 contra 4 Ok pessoal No próximo vídeo Bem, vou ficar por aqui pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Deste episódio do Rocket League no canal Já sabem que vai assistir hoje também GTA 5 no canal No especial 2 anos de canal Bem, fico por aqui o Fatalhose Tchau